Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Yaza Pets Hospital É isso, né, Gato? Isso mesmo, Chi. Vamos abrir e descobrir? Vamos São coelhos? Aqui é gato, né? Esse aqui Esse é gato? Esse é um gatinho Essa é a senhora coelha que ela tá grávida, Chi Sim, é verdade. Então por isso que ela tá aqui no hospital E esse é o senhor coelho Então vamos conhecer aqui, Gabriel, o hospital E saber o que dá e o que não dá pra fazer nesse jogo Boa Mas a gente vai pedir pra você já deixar o seu like aí pra gente Não esquece do like Não esquece de ver se você se inscreveu nesse canal Certo, Gabriel? Isso mesmo Vamos conhecer então o hospital Vamos, Chi Ai, o que que faz? Essa patinha primeiro Ah, tem uns personagens Ah, tem bastante Bem, eu quero ser o senhor coelho, Chi E eu vou ser a senhora coelha Com licença, querida Deixa eu avisar aqui o que estamos fazendo aqui, tá bom? Certo, pode avisar Olá, tudo bom? Meu nome é coelho, Gabriel É gato, não é pato, né? Não, Gabi, tá errado Ele falaria assim Então, o que acontece é a minha esposa, ela engoliu uma melancia Exatamente E está com a barriga enorme Exatamente Disse pra gente adentrar o hospital Ah, ótimo Obrigado, obrigado Vamos por aqui, Gabi, pra ver Ok, querida, cuidado, viu? Ah, eu tô meio perdida Eu vou sentar aqui porque essa melancia me dá uma canseira É? Tá cansada? É, tô cansada Mas vamos continuar O que que a parte aqui sai? Ah, uma propaganda Não, devia ter clicado ali O que que é isso, Gabi? Isso aqui? Ah, é cestas No hospital? Isso não... Não dá pra pegar Eu quero Eu quero as coisas que estão lá dentro Calma, Chi Eu quero aquela cesta de frutas ali em cima Querida, se a gente não pode pegar é porque você não pode ter Ai, por quê? Não dá, Gabi? Acho que tem que ativar as propagandas Ah, mentira Eu acho Flores, refriger... Aqui Isso Ai, eu vou tomar uma água Toma uma água Eu também tô com sede Eu não tomo? Não dá? Não sei Não Não E um lanche, um lanche? Um lanche Vou comer um lanche Quer que eu peço antes? Deixa eu ver Por favor, se... Ué, esse não é o mesmo gato que tava lá no começo? Você fez cair o meu lanche Comi Conseguiu? Deu certo Aham Ah, tá bom Pode pagar Pode pagar que deu certo Inclusive, eu vou comer mais aqui, ó Só mais esses Querida, você tá comendo muito, né? Pra quem come uma melancia Eu quero esse daqui Eu quero esse cupcake Esse cupcake Cupcake tá tampado, querida Ah, tem que assistir uma propaganda Deixa eu só apagar o... Ai, esqueci Não trouxe a carteira Bota na conta Nossa, Chi Cuidado Tá vendo? Assustado Assustadora ela A gente vai voltar pra pagar Só porque não pagou Você viu como ela ficou? O que é isso aqui? Ah, um banheiro Preciso, né? Desfazer ali as comidas que eu comi Quem sabe diminuir a barriga Exatamente, vamos ver Funcionou? Não Querida Tá vendo? Por isso que a gente tem que ir no médico Então vamos andar Sua barriga não deve ser algo normal Cadê o médico? Eu não vi o médico não, viu? É, porque a gente deve estar... Oi Oi Tudo bem? E a gente não viu o médico A gente andou tudo ali Minha esposa até deu prejuízo, gente Principalmente no banheiro Prejuízo Mas a gente não encontrou o médico Vamos, Gabi Então vamos, Chi Mandou continuar em frente Aí, ó É no elevador Aqui, Gabi Mas eu quero ver o que tem mais aqui Olha, tem um... Nossa, Gabi Tem bastante coisa desse lado, Chi Vamos vir pra cá Então o médico deve ser ali Ah, será que é aqui mesmo que eu fico? Isso mesmo Isso Fique aí, por favor, o doutor Está... Está chorando Ah, ele é pequeno, Chi Ele é pequeno e eu peguei a cama dele, né, Gabi? Ah, tá Põe ele na cama dele Chi, precisamos de um médico Ah, vamos Aqui, ó É aqui mesmo, Gabi Ah, achei, achei, achei Achei um enfermeiro Já dormi Chele? Eu não posso ver uma cama que eu já durmo Gente, é com ele mesmo que eu falo, será? Fala, fala lá, Gabi Que ele vai fazer minha cirurgia Doutor, você precisa ver o que está na barriga ali da minha esposa E ela anda muito cansada, sabe? Isso está me preocupando Eu nunca vi alguém ficar tão cansada comendo melancia Nossa, ele se preparou, você viu, Gabi? Caramba Olha a ambulância Você acha que é melhor você entrar na ambulância? Não, eu vou ficar aqui mesmo que o doutor vai fazer minha cirurgia É? Será que é a casa de cirurgia, doutor? É tão grave assim, doutor? Que isso, Gabi? Eu falei que ele é um gato Tá Olha, ele pegou os instrumentos Ixi, deve ser complicado, Chi Gabi, é gato Vai sentar na sala de espera, vai É que eu estou nervoso, desculpa É, está nervoso e vai ficar esperando aqui, ó Cadê? Aqui Enquanto aqui o doutor vai finalizar a cirurgia Pai, o que será que está acontecendo lá dentro? A Shirley não volta mais Olha só que horas são 10, 10 da manhã Nossa Jamais iria para algum lugar às 10 da manhã Então, se a Shirley aceitou vir às 10 da manhã Porque o negócio é grave Isso não é possível E realmente ela está muito estranha Ela está muito nervosa E também muito cansada E também desejando coisas estranhas Eu estou tão nervoso Eu acho melhor eu esperar Ah, oi Oh, querida Finalmente Eu não estava te achando Ah, que bom O problema foi resol... Foi Foi resolvido Gabi, você não sabe Não, 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 não Foi resolvido, Chi A sua barriga continua grande Mas eu... É normal Eu sempre tiro essa barriga Tem certeza? Não, acho que está maior, Chi Não, acho que eu comi um pouquinho Entendeu? Ai, que gostoso Vou tomar essa aguinha aqui Mas e aí? O que é? Ele fez a cirurgia e deu no quê? Fez a cirurgia, né? Você não está percebendo nada de diferente em mim? Hum? Hum? Não? Tem certeza? Hum... Fiz uma cirurgia na barriga Fiz uma pente Na pente? Agora está tudo certo Ele falou que com o tempo E se eu parar de comer Essa barriga vai desaparecer Desde quando a história veio para esse lado? Desde quando eu quis Agora vamos conhecer os outros andares, Gabi Vamos para o segundo andar Então vamos ver o que tem aqui Esse sou eu Ah! Então vamos ver o que tem aqui, Gabi Meu Deus Ai, fraternas Tiraram o seu cérebro Oi, tudo bem? Olá Tudo bem? Você é no hospital Ah, estou aqui Muito bem, Gabi Não, mas eu não estou precisando O seu caso era exatamente esse Porque a gente não pode vir para o hospital Ah, tem mais Ah, o doutor final Olá, doutor Pronto, Gabi Ah, oi Você está bem, Gabi? Eu... Como assim? Eu estou bem Não lembra do acidente que aconteceu? Não, eu só tive um sonho Que você tinha engolido uma melancia E parecia que você estava grávida E... Não, a gente caiu de skate A gente caiu de skate? Isso, eu fraturei o braço e você as orelhas Oh, não! Minhas orelhas? Caramba, Xi Coisas loucas acontecem nesse hospital Vem, Gabi Vamos terminar de conhecer o hospital Como assim, mãe? Oi, doutor É... Vem, vem, vem Gente Ai, olha, a gente podia até ficar... Oi, gente Olá, tudo bom? Eu pensei em fazer amizade assim no hospital Shirley, cadê sua barriga? Que barriga, menino? Está doido? Foi só um sonho? Que sonho? Eu tive um sonho muito louco O que tem aqui? Oh, que legal Quarto reservado Xi, a gente não pode ficar passeando pelo hospital? Por que não? O hospital não é hotel Eu vou te mostrar uma coisa muito legal que tem aqui Que você vai ver se eu não tenho toda a razão Tá, não fala para o médico Agora vamos para o terceiro andar Vamos Que é um lugar divertido É divertido o terceiro andar? Você não sabia? Dentro do hospital? Aham, tem parque Você não sabia? Gente, acho que eu bati a cabeça mais forte do que imaginei Não Parque no hospital? Tem, eu vou te mostrar Cadê? Cadê, Xi? Vem, Gabi Vou Tcharam! Olha, tem mesmo! Vem, Gabi Não faz sentido, né? Ter isso aqui É, é para as crianças Shirley, é para as crianças A gente não é criança Não é para as crianças É para quem quiser Para quem quiser Certo, tem certeza? É, é só pintar Então tá Vamos fazer um desafio de desenho Por que a gente faria isso? Por que a gente não vai embora Se a gente está no hospital, né? Você não achou divertido esse parque? Aham, achei É que não é um parque, Xi Não é um hospital É um hospital com parque, Gabi Tá Quer ver? Olha aqui, olha Olha que legal Mamadeira Mamadeira Olha aqui Um chocalho Eu também quero tocar Viu? Não é legal Põe de volta Pode parar, por favor Olha, Gabi Bola Xi, você não pode ficar comendo Todo tipo de doce Que você vê pela frente também, né? Ai, Gabi Olha aqui Caminhas de bebê Ah, cadê o bebezinho coelho? Então, eu achei que você ia ter um Não, não tem ninguém aqui com o bebê coelho? Tem bebê coelho aqui, será? Não sei Nossa, esse hospital é grande, né? Ele é muito grande Tem bastante lugar aqui pra gente Olha, tem banheiros Aham E tem essas sacolas aqui Que eu não sei o que é, menino Tem vários lendários Eu vou levar uma pra mim Xi, você não pode pegar as coisas que não Olha essa sala Perigosíssima Não, deixa comigo Deixa comigo O que você tá fazendo? Guarda, Gabi Deita aqui Não, Shirley Você não pode fazer cirurgia, hein? Já anestesiei Você não sabe fazer Prontinho, terminei Pode sair Hã? Posso sair? Pronto Está tudo bem com você, Gabi Mais ou menos, eu tô com um pouco de sono ainda O que aconteceu? Eu fiz uma cirurgia Cirurgia? Por que cirurgia? Eu cortei as suas orelhas O quê? E agora você é um gato Meu Deus, Shirley Como assim? Deixa eu ver no espelho Está tudo bem, Gabi Está tudo bem Shirley, minhas orelhas Foi só uma orelhinha Você ficou bem assim Você acha? Acho Acho que ficou ótimo Eu mandou Você fazer isso comigo? Eu não era um coelho Não faz sentido, Shirley Gabi, o que faz sentido aqui nessa história? Nada Absolutamente nada Mas e aí, você gostou? Já conhecia esse jogo? Como chama, Gabi? Yaza Pets? Isso Muito obrigado, família Gachi Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau